Olha só, a sede de um portal de notícias foi alvo de tiros na noite de ontem. A gente vai voltar a falar com o Paulo Miriam para dizer para a gente quais as informações que ele tem para saber o que motivou esse ataque nesse portal de notícias, Paulo. Olha Rogério, a Polícia Militar acredita que foi por conta de uma cobertura que esse portal de notícias fez lá no bairro Jardim Progresso, em Tijucas, uma cobertura de uma operação policial que acabou, terminou com uma pessoa morta. Esse ataque foi por volta das 10 horas da noite e cerca de 20 tiros foram disparados contra a sede desse portal de notícias. No momento do atentado, não havia nenhum funcionário, nenhum jornalista lá nessa sede do portal de notícias. Os criminosos deixaram, inclusive, um bilhete com ameaças ao portal de notícias e aos funcionários. O Batalhão de Operações Especiais e o Patrulhamento Tático da Polícia Militar fizeram rondas lá na região para tentar identificar os criminosos e prender alguém, mas nenhum suspeito foi localizado. Como eu falei, foi durante uma operação policial, a cobertura de uma operação policial, que acabou com uma pessoa morta. Essa pessoa que foi morta, de acordo com a Polícia Militar, estaria gerenciando o tráfico de drogas lá na comunidade, inclusive estava com mandado de prisão em aberto por roubo e outros crimes. Obrigado.